Tu quer ver isso aqui agora? Porque daí... Peraí, uma, três, uma Já tem trinta e uma pessoas Trinta e cinco Trinta e cinco entraram, viram o que era? Daí, viraram o orenço, sai Entendeu? Agora tá vinte e uma, assistindo Aí quando eu encerrar, vai dar pra continuar o dia de dentro E quatro E o seu amor não me fez tão mal E o meu coração ainda bate mal E a gente se encontra no carnaval E não fica assim E a gente se encontra no branco cardião Na festa junina, festa de peão No lado da esquina O mundo é tão pequeno assim não E graças a Deus E o seu amor não me fez tão mal E o meu coração ainda bate mal E a gente se encontra no carnaval O mundo é tão pequeno assim não O mundo é tão pequeno assim não E que isso, mano? Diga, 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 diga Tchau, tchau.